Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Eric Terena, sou do Mídia Indígena. A gente está começando mais um talk show. E aí, estamos hoje entrevistando artistas indígenas, comunicadores indígenas, e cada um trazendo um pouco da sua experiência aqui para dentro desse podcast. Bem, esse é um espaço hoje que a gente chama de TV Mídia Indígena, aqui dentro do Acampamento Terra Livre. Então, a gente está fazendo tudo aqui dentro, as entrevistas, os workshops. E hoje a gente recebe uma entrevistada muito incrível, Tainine Carajá. Seja bem-vinda. A Uri. A Uri Sorré, pessoal. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar participando desse acampamento. E é um dos acampamentos mais especiais, porque esse ano, né, a gente tem, pela primeira vez na história do nosso país, uma ministra, né, dos povos originários. E também retomamos a FUNAI. Então, pra mim está sendo super especial. E eu estou muito feliz de estar vendo todos os povos aqui reunidos por esse bem comum, né, que é a demarcação das terras indígenas e também lutando contra as peles, né. Bacana. A gente tocou o microfone aqui, mas a gente vai se acertar. Muito feliz, inclusive, muito feliz porque você falou do ministério e tudo mais, é uma conquista, né, do movimento indígena. E acho que também a música, né, onde a gente alcança, é uma conquista também do movimento indígena, porque a gente está ali amplificando essas vozes, essa luta, transformando, às vezes, até esse problema que a gente vive, ou a nossa cultura, toda a nossa ancestralidade, pra música. E você faz muito bem isso. E eu fico muito feliz de estar aqui com você, porque eu gostaria já aproveitar pra começar a perguntar pra você qual que é a sua inspiração ali, né, dentro do território onde você vive e tudo mais, e como que você transforma isso como ferramenta de luta? Bom, eu sou completamente apaixonada pela Amazônia. Todo mundo sabe. Então, a minha inspiração maior é a floresta. São os rios que correm, né, pela Amazônia. Tudo, a nossa vida, o nosso cotidiano, ver as crianças brincando, as mães. Principalmente, uma das minhas maiores inspirações é a força matriarcal que a gente tem dentro do movimento indígena. Então, eu sempre ressalto isso nas minhas canções. Muito bacana. E aí, bom, você teve distintos gêneros na sua carreira. E aí, isso eu queria trazer um pouquinho pra poder entender um pouco mais como é que funciona essa transição sua, né, no carimbó, participação em programas, cantando outros gêneros, né, aprimorando a sua voz, né, porque sua voz é muito incrível. Obrigada. E aí, tem esse acesso fácil, né, de muitos outros gêneros. E como é que você se relaciona com esses outros gêneros, dessa brasilidade que existe no Brasil, principalmente, né, trazendo um pouco dessa sua ancestralidade pra dentro desse contexto? Bom, eu sou uma pessoa muito eclética. Ai, gente, eu acho que a gente não perde a nossa ancestralidade, a nossa cultura, cantando funk, cantando música clássica, erodita, a gente não perde a nossa cultura. O nosso DNA não vai mudar, né. A gente tem o teu exemplo, que é DJ. Eu canto carimbó, eu canto axé, canto ópera, eu canto tudo que me derem, eu tô cantando. Mas sempre, é, ressaltando a minha ancestralidade, a minha cultura, sempre sem esquecer disso, sempre sem esquecer de quem eu sou. É, eu fui a primeira indígena a cantar numa franquia, né, de reality show no Brasil. Foi o The Voice. E eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que, naquele momento, eu estaria abrindo portas pra outros indígenas que têm o mesmo sonho, né, o mesmo sonho que eu. Que é cantar, ser artista. E não tá errado. Tem muita gente que acha que é errado a gente querer ser artista, a gente querer cantar, a gente querer estar em todos os lugares. Não tá errado. A gente pode e a gente deve estar em todos os lugares. Na minha segunda apresentação, no The Voice, eu cantei uma música de Gal Costa, é o Divino Maravilhoso. E no final da minha apresentação, graças a Deus eu consegui passar de fase, né, no programa. E eu falei que nós, povos indígenas, somos os verdadeiros donos dessa terra. E que nós vamos ocupar todos os espaços. E quando eu falo isso, eu quero lembrar que o céu é infinito. E tem espaço pra todos brilharem. E quando eu vejo Dijuena, você, Edivão Funiô, Caê, Catu, todos esses indígenas fazendo sucesso, o meu coração, de verdade, se enche de alegria. Porque eu vejo que nós estamos deixando de ser invisíveis. A gente tá ocupando todos os lugares. E a gente vai continuar fazendo isso. Bacana. Bom, você recentemente teve na Europa, né, você recentemente... Na verdade, você circula bastante a nível global. E, bom, como é que foi, assim, essa aceitação, assim, lá fora? Eu acabo de voltar, né, de três eventos, três shows em Nova Iorque, mas tive mais de outras apresentações. Mas eu acho que a população lá fora ainda tem um certo estereótipo com relação a gente. Então, quando a gente traz essa potencialidade, né, você no canto, eu na questão da... Trazendo música, flauta, guitarra, tudo ao vivo, eletrônico, cantando e tudo mais, a galera fica meio assim, uau, o que que tá acontecendo aqui? Onde eu, que universo eu tô vivendo e tudo mais? Mas como é que foi pra você essa sensação com o pessoal lá de fora? Bom, foi a mesma coisa pra mim. Por quê? Eu sentia que eles estavam esperando eu chegar com uma flauta de bambu, com um coca gigantesco, toda, né, tinha aquele estereótipo, né, o indígena tocando flauta de... imposição de lótus, uma coisa meio meditação. E quando eu cheguei cantando carimbó, né, foi em Paris, a minha primeira apresentação internacional, eu senti um estranhamento, as pessoas ficaram assustadas, como assim essa... Ela é indígena, ela tá dançando, tá girando, a saia tá rebolando até o chão, como isso, né? Pra eles é algo muito surreal ver indígenas fazendo isso, ou cantando rap, né? Enfim, eles acham que a gente... É aquilo que eu falei, né? Tá lá sentadinho, né? O estereótipo é muito forte lá. Eles não têm, tipo, muita noção do que acontece, né? Do quanto a gente... Tá por dentro das coisas, né? A gente precisa estar sempre por dentro das coisas. Tanto na arte, quanto na política, na educação, saúde, qualquer coisa. Mas, toda vez que eu canto lá, eu tento trazer essa diversidade cultural, né? Trazer essa diversidade musical pra eles. Eu vou do carimbó pra toada, toada que é um ritmo amazônico, o que mais? Siriá, forró, brega, tudo eu canto. Pra ver se a galera se acostuma, né? E consegue... Sim, pra que eles entendam que... É, a gente tem uma diversidade e que isso não nos faz menos indígena, né? Então, eu passei, eu acho que pela mesma coisa que você passa, né? É, é um pouco complicado, assim, sabe? É meio raro isso. Mas o que é mais bacana, inclusive, é... é o quanto essa galera também tá disposta a aceitar também, né? A nossa galera aqui já tá acostumada, já aceita, mas a galera de fora ainda tá disposta ainda a aceitar tudo isso que tá acontecendo. E eu fico muito feliz que tá... O música também é uma forma de fazer essas pontes acontecerem. E aí, enfim, a gente tá fazendo agora vários projetos, eu tenho muitos projetos pessoalmente, assim, tanto musical. E... Meu sonho sempre foi, assim, fazer algo comparado, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer o João Casturadas, né? E tenho muita saudade de voltar lá pra fazer mais música, principalmente nessa região, porque eu acho que é muito rica musicalmente. E aí, a musicalidade do Brasil não se resume só em São Paulo, Rio de Janeiro, uma região amazônica que tem um potencial muito gigantesco. E eu queria que você contasse sobre todos os seus projetos futuros, né? E saber o que você tem mais saudade de fazer, assim, né? Tendo em vista que a sua carreira tá lá em cima agora, esse destaque total, global. Queria saber o que você sente saudade de fazer e o que você planeja pro futuro. Bom, meus planos para o futuro é gravar o meu primeiro EP. Gente, pra nós, povos originários, principalmente da Amazônia, não diminuindo, né, os indígenas da região sudeste, mas, assim, eles se encontram em um lugar onde tem mais facilidade. Eu consigo ir pra São Paulo, lá eu consigo arrumar um produtor. Lá na Amazônia é um pouco mais difícil, é difícil da gente se locomover também, né, sair, tipo, dos nossos territórios, das nossas cidades, pra conseguir, né, alguém que grave, né, um estúdio bom, de qualidade. Tem Belém, mas ainda fica longe pra mim. Então, eu, nesses últimos três anos, eu tenho sentido muita dificuldade pra gravar o meu EP. Sem falar que é, né, a gente sabe que é caro, né, mas, pra esse ano, eu estou com muita fé no grande espírito que eu vou conseguir gravar meu EP, porque eu tenho tanta música composta, tanta composição, tanta composição que tá mudando já de livro, de, sabe, eu tenho vários cadernos com músicas, com poesias, então eu já quero colocar isso em prática e já faz muito tempo que eu tô querendo colocar isso em prática. Recebi propostas, né, de produtores na França, na Bélgica e tô vendo como que vai ficar isso, né. Agora, no outro mês, provavelmente eu vou participar de um, de uma entrega, de uma premiação, acho que você já até participou do Sem Igualdade Racial. É, é, bom, tô bem feliz com o convite e pro mês de junho provavelmente eu vou cantar novamente na Parada LGBT de São Paulo. É, é importante pra mim, né, porque eu não, não sou hétero e tá lá em cima reforçando quem eu sou, né, a minha sexualidade e vendo muitos parentes indo lá também, né, eu fico muito feliz de tá participando, de sempre tá recebendo o convite deles. esse é o terceiro convite e ano passado eu consegui cantar e talvez, né, a gente consiga ir esse ano novamente. E pro final do ano tem jornada de novo na Europa, vou tá cantando e graças ao grande espírito tá dando tudo certo. Só espero chegar lá já com o meu EP gravado pro pessoal conseguir acessar minhas músicas no Spotify, né. Que incrível, que incrível. E aí, essa questão é muito incrível porque assim, a gente quanto menos espera, a gente tem essas portas abertas, né, quando a gente começa a circular e tudo mais. E principalmente quando a gente fala muito sobre nós, fala sobre a nossa cultura. Então, sucesso pra você. Obrigada. Por nos representar tanto, por também levar um pouco das nossas vozes pra todo lugar que você vá. Fico muito feliz que vou te encontrar em um desses lugares aí. Espero que sim. Com certeza. pra te assistir pra que a gente possa fazer também um grande espetáculo primeiro. Ah, a gente tem que fazer uma parceria. Claro, com certeza. Vamos fazer uma parceria em breve. Em breve. Aproveitar porque é o desafio. Eu também faço um desafio pra encontrar estúdio, gravador, produção. Ainda não é muito acessível. É pra nós, povos indígenas. Acho que a gente passa por isso também. E um outro ponto que eu queria que talvez você falasse um pouquinho mais sobre se você tem alguma música nova ou se você está disposta a fazer alguma palinha pra gente. Ah, com certeza. A gente fica muito feliz de ouvir um pouquinho mais. Com certeza. Pessoal, eu sou suspeita, como eu já falei, sobre a minha paixão pela Amazônia, né? Então, ano passado eu escrevi uma música e lancei na Europa. Inclusive, saiu no nas mídias sociais da União Europeia, né? Junto com outros indígenas. Inclusive, estava o Tucumã no vídeo. Bom, eu acredito que a Amazônia, mesmo sofrendo tudo isso, toda essa destruição, desmatamento, mineração, a entrada do agronegócio, da sua forma mais cruel, mais predatória possível, eu acredito e sei, todos nós sabemos que a Amazônia, mesmo que ela seja destruída, ela tem o poder de se regenerar. A Amazônia é um lugar protegido, né? Pelos nossos encantados e eu acredito muito na força dela e é por ela que eu sempre canto, na esperança, né? Da gente conseguir frear isso tudo que acontece dentro do, da nossa grande floresta, da nossa floresta mãe. eu vou cantar a música agora eu até esqueci o nome da música. Gente, porque tem não é? Muitas músicas. Muitas músicas. Bom, é... Ah, tá. Lembrei. Amazônia renascerá. Sou nativa dessa terra Em tuas águas vou mergulhar Meu amor por ti é infinito Vou cantar e decolonizar Amazônia renascerá Sinto teu coração pulsar Seu manto verde irá salvar Todos aqueles que destrói Desmatam e matam Te fazem sangrar Mãe da mata Mandou avisar Amazônia renascerá 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 Aurei Muito incrível Eu fiquei tão nervosa Não tava nem lembrando Do nome da música Fico feliz de ter recebido você hoje Eu fico agradecido Por que você não ceder esse espaço E sei que a sua agenda aqui está muito Pumultuada, tem muita coisa pra você fazer Fico feliz de você ter vindo aqui Conversar com a gente hoje Deixa o seu recado pra galera Pra te seguir, pra te acompanhar Bom pessoal, sigam-me No meu Instagram Que ela Tá horrível isso Agora eu comecei a ficar nervosa Bom, tá lá, arroba Taline, Maxine Carajá Sigam-me, bora Curtir, né, ouvir muita música Paraense, música amazônica Tem YouTube também? Bom, tenho, mas tá parado Ah, entendi, é um recomeço Tá parado Na verdade eu passei um tempo Afastada das redes sociais Porque com a pandemia Eu tive um problema sério Com ansiedade Eu acabei me afastando Foi logo após o The Voice Eu comecei a ficar muito ansiosa Por conta de não ter mais agenda De pessoas de perto, né Parentes, amigos morrendo Eu comecei a ficar muito ansiosa E acabei me afastando Por um bom tempo E agora eu tô retomando As minhas redes sociais, né E o YouTube tá parado Mas eu vou retomar Se Deus quiser Agora no final do ano Com vídeos Com clipes Inclusive O projeto, né Do EP Já vem junto com o clipe Então Pessoal, sigam-me Taline Maxine Carajá E é isso Muito obrigada pelo convite Obrigado Obrigado a você, Thaline Seja bem-vinda sempre Aqui no nosso estúdio Fica de portas abertas A você que nos acompanha Muito obrigado por nos acessar MediaIndígena.org Nosso site Acessem também nosso Instagram Vou deixar o arroba Da Thaline aqui No nosso vídeo E também acessem As nossas redes sociais No YouTube TV Mídia Indígena No YouTube Onde você vai conferir Esse podcast É o canal da qualidade Pra você que nos acompanha No Instagram Tá acompanhando essa live Vai poder acompanhar Esse episódio Aqui de hoje Com a Thaline Em alta qualidade Com o direito A uma palhinha dela Dentro do nosso programa E fiquem à vontade Pra compartilhar E divulgar os nossos conteúdos Um abraço pra vocês E a gente se vê daqui a pouquinho Até mais I'm waiting